Eu pretendo, com o meu trabalho, mostrar para a sociedade que nós, Guarani, temos essa cultura milenar, que vem da antigamente, mostrar que a gente está resistindo, mostrando que a gente sempre valoriza a nossa cultura, estamos mostrando que a gente sempre estamos preservando a nossa língua, a nossa cultura, a tradição, comida, toda essa cosmologia Guarani. Preservar a língua é o principal, porque a gente, dentro da aldeia, a gente sempre vive falando na língua Guarani, as crianças vivem falando no dia a dia, praticando o modo de viver Guarani e falando diretamente na língua Guarani, para a gente preservar a nossa identidade, a nossa cultura. A gente está vivenciando o mundo atual, mas sem perder a nossa essência, que é mais importante para a gente. Mas vocês se utilizam, né? Sim, a gente tem um WhatsApp, Instagram, Facebook, a gente troca mensagem com outra aldeia, com nosso parente, mas dentro da aldeia, a gente percebe a nossa identidade, a essência, né?